Não, eu só penso em besteira, velho. Só penso em aguagem. Essa mesma amiga minha, tava reclamando que tava solteira há três anos. Tô solteira há três anos. Eu falei, ué, mas saia da Alpiquito. As mulheres tão cada dia mais independente. Saia, meu filho, lá a vó tá novo, vá dar esse negócio aí. Ela falou, não, mas tá foda, será? Dá pros caras, tem muito viado disfarçado. Eu falei, mas como assim? Ela falou, a Mauri, não sei se é real. É ela que falou, não sou eu. Os viados disfarçados é os fitness. Fitness, academia, fitness, fitness. Aí eu falei, mas como assim? Ela falou, fitness? Ela falou, será, dei pro cara a noite todinha. No outro dia o cara tomou iogurte com granola. De manhã cedo, café da manhã, eu falei, ah, é real. O cara tomou iogurte com granola e... Ele chupa uma rola, ele chupa uma rola. No café da manhã, hein? Cadê o torresmo, né? Aí ela falou, não, os caras tão frescos. Eu falei, será que tão frescos? Você quer ver? Tem um cara solteiro aqui. Cadê os caras? Aqui, ó. A família querendo dispensar. Aqui, ó. Você, mano, olha o teu nome dele. Você faz o que é da vida, Marcelo? Tatuador. Mas você nem tem tatuagem. Tô vendo uma só, Tatuador? É que você não gosta das que vocês fazem, né? Solteiro faz tempo, nego? Solteiro faz tempo? Tava casado? Não, mas não terminou por quê? Eu adoro saber da vida dos outros, sabe? Eu sou a tia fofoqueira. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Foi chifre, foi chifre, foi chifre. Olha o amigo atrás falando que foi chifre. Olha o amigo atrás, ó. Olha o pão no cu atrás, ó. Quem quis terminar? Tu ou ela? Tu ou? Conte-me mais. O que aconteceu? Você terminou? Tu chamou ela de debochada? E ela não quis mais? Eu não quis mais. Porra, conta essa história direito. O senhor da casa dá quanto tempo, essa senhora? Casa dá quanto tempo? Trinta e nove anos. Trinta e nove anos. Já chamou ela de debochada? Chame já e vamos embora, mano. O cara é trinta e nove anos. Não sabe como termina. Ela é debochada. Ela não quer mais. Que porra é essa, velho? Que tipo de gente é essa? Aí, acabou, acabou assim. Um ano. Já comeu gente? Depois você parou? Já? De graça? É importante saber, né? Caralho. Como é que faz? Ele bate o rolo na tatuagem. Bate o que na tatuagem? Rolo. Rolo? Pro Sesco? Tu farra tatuagem, a pessoa te dá o gol? Que troca besta do caralho é essa? Tu farra tatuagem, velho. Vamos trocar. Trocar tatuagem no cu? Que porra é essa, mano? A pessoa... Eu ia odiar essa tatuagem, vinha. E que vontade do caralho é? Que vontade do caralho é essa de fazer uma tatuagem? Você não pode esperar sair o vale, pelo amor de Deus. Não é. Porra, meu vale sai dia... Meu vale sai dia 20. Cara, tô com vontade de fazer uma tatuagem hoje. Qual que é o nome do teu salão? Não entendi. Mr. Perrella. Eu vou botar esse vídeo no YouTube, viu? Eu tô fazendo propaganda pra tu. Mr. Perrella. É? É aqui em Mogi. Suzano, Mr. Perrella. Tatuador Mr. Perrella. Então você que tá vendo esse vídeo no YouTube... É você. Se acordou assim... Ai, que vontade de fazer um dragão. Mas vem cá, existe assim um... Pra comer um cu. Eu gostei, eu vou abrir um salão pra mim em tatuagem. Tem que ser uma tatuagem pequena, tipo uma florzinha, baboleta ou uma grande? Como é que funciona? Não rola, não? Ah, viado. Não, não, faz uma baboleta de algo. O cara tá uma tabela, não sei lá. No salão, o pessoal fala... Não, rapaz, eu quero fazer a tatuagem, mas eu tô sem dinheiro. Vai enfiar. Eu falo, ó, tem uma tabela aqui, ó. Borboleta, chupetex. Quer fazer um beija-flor? Dá o pirquito. Se quiser fazer o beija-flor, chupana-flor, é dar o pirquito e chupetex. Agora, se a pessoa quer fazer um tribal, já é cu. Já imagina se a pessoa se arrepende? Toda a vida que ela olhar pra criar tatuagem... A pessoa vai falar... Pai, quando custou essa tatuagem? Ela vai falar... Rapaz, eu nem te conto. Perdi duas pregas nessa porra aqui, ó. Não é eu que sou imundo, é eles ali, ó. É louco, cara. Mas os caras tão frescos, você quer ver? Como os caras tão frescos. Tem alguma mulher solteira, avulsa? Mulher solteira? Quem? Tudo bem, Flávia? Tudo bom? Deixa eu olhar pra Flávia. Tá de máscara, Flávia? Tá? Não dá medo, quando tem só uma pessoa de máscara, não dá medo? Só uma de... Tudo bem? Tudo bem. Tá solteira, Flávia? Tá? Caralho. Dá medo. E hoje em dia tá... Hoje em dia é foda ver o povo de máscara, né? A gente nunca sabe, né? É melhor transar de máscara, não é? Flávia, faz aqui, trabalha em quem, Flávia? Advogada. Advogada? Eita, retira o que eu disse. Retira tudo o que eu disse, Flávia. Mas vem cá, você acha que os caras tão frescos hoje em dia, Flávia? Tão, né? Tão, né? Os caras tão frescos. Tem tatuagem, Flávia? Não. Quer fazer? Um... Que graça. Tô arrumando os negócios pra tu aí, velho. Quem pensou se esse vídeo bomba? Tava um filo no outro dia, né? Tava um... Pessoal, tudo que eu já vi com a vaselina na mão assim, jogando. Eu já vi,收so só. Tava um Fala. 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 Tava um Fala.